Música Chegamos ao final desta série especial Nossa intenção foi de mostrar a você, caro amigo da Sertão TV diversos aspectos de uma cidade cujo patrimônio é sua gente e sua história E o tema escolhido para ilustrar esta série não poderia ser por acaso uma composição de Fausto Nilo Kixaramobinense cujo traço da arquitetura e poesia de suas letras e canções o tornou um ponto certo na memória afetiva de sua gente Fausto é sinônimo de sutileza, poesia e a fina lembrança de Kixaramobin Meu choro é pra dizer que não se deve lamentar É só um sentimento vai passar E você sabe bem que esse retrato Ficou na felicidade Que eu nem sei onde andará Quando a noite clarear Sobre teu rosto feliz Saberei que a tristeza já passou Quando a chuva bater no telhado eu já sei Que terei teu carinho só meu Todo amor que existe nessa luz de tarde triste Eu não posso decifrar pra mais ninguém Os olhos de carinho Um riso de amor Isso é só um pedacinho que ficou Meu choro é pra dizer que não se deve lamentar É só um sentimento vai passar E você sabe bem que esse retrato Ficou na felicidade Que eu nem sei onde andará Essa música é Eu tô Eu tô Eu tô dedicando a esse lugar E a minha casa Canudos trincheira bem feita Armada nesse Brasil De negros, pardos e índio Que nessa terra primeiro surgiu Não se entrega na ponta da faca Na capoeira desarma o fuzil Pra batalha a vida de chama Não é tempo de desanimar Sou vaqueiro ladu e urana Compagéu aprendido e viado E numa noite de céu estrelado Sou uma flecha de fogo no ar Se a batalha parece perdida Nesse tempo de desolação No belo monte você se espelhe E lute como o guerreiro pedrão Conselheiro Canudos te chama Ainda é tempo de libertação Esta terra viu nascer Talvez a sua maior expressão histórica Antônio Conselheiro Lógico que uma cidade Que é até de certa forma natural Naquele contexto do catolicismo Onde as pessoas passam a geralmente A colocar nos seus nomes Nome de santo da devoção Se você perceber uma cidade como a nossa Tem muito Antônio Obviamente que isso tem uma relação histórica Com a trajetória do santo padroeiro da cidade Isso em qualquer cidade Assim como Francisco Onde tem São Francisco Padroeiro Pedro, José, enfim Isso mostra a dimensão do catolicismo Na história da construção do Brasil Lógico, nós não podemos negar isso Porém essa trajetória Eu percebo de certa forma Que Antônio Conselheiro Ele vai de certa forma Se assumindo principalmente Depois que sai da cidade Porque ele é batizado na matriz de Santo Antônio Os padrinhos dele não são pessoas pobres Mas ele de fato A meu ver Ele vai reverenciar na prática Aquilo que o franciscanismo Do Santo Antônio diz Viver uma Digamos assim Uma pessoa que vai se Desprender, digamos De tudo o que tem E vai viver uma dimensão social Política Digamos assim Uma Opção, digamos assim Pelos pobres Vivendo essa experiência No sertão Em defesa Dos mais pobres Onde o latifúndio Acerca Acerca O exército Os governos Historicamente Oprimiam E oprimem os mais pobres Onde o estado Ele não assume A favor dos mais pobres O que deveria de fato assumir Então Santo Antônio Vai, digamos assim Ser de certa forma Inspirador nessa dimensão Do conselheiro Que pode ter sido E o conselheiro Vai se apropriando disso Uma dimensão De vivenciar na prática Toda a sua trajetória De luta Em defesa Das casas de caridade Que ele aprendeu Com a experiência De Padre Biapina Da construção De barragens De açude De carcibões De criar uma comunidade Depois como o Belo Monte Lá em Canuso Na Bahia Que vai dizer assim Olha É possível É viável Pobres viver Com maior dignidade Do que Às vezes O estado diz Onde uma república Dizia que todo mundo Era cidadão E até hoje Ela não é Cidadão Para todo mundo E esse conselheiro Ele vai Digamos assim Assumir esse papel Pelo Monte Alto Alegre Se despede De mim que já vou Lumburana Lumburana O que é a organização social e econômica desse povo que não passa fome, dessa democracia, é o que vai, é um dos grandes pilares da comunidade do Belo Monte. Belo Monte representa a voz do povo. O conselheiro vai dar a voz daquela gente, daquele mundo, certamente. Entendeu? Então, isto nos dá a certeza de que um dos elementos que a gente jamais pode deixar de lado é a memória. Eu acho que o que a luz representa, por isso, nesse momento tão difícil, essa fonte de esperança e que é possível ter uma sociedade mais justa. Se este material ajudou você a conhecer um pouco mais sobre Kisharamobim, ou no mínimo despertou curiosidade sobre algum aspecto ou algum ponto, teremos a certeza de que sua proposta foi alcançada. Essa é uma justa homenagem Kisharamobim, 232 anos. Burana de cheiro, meu amor primeiro, ainda me faz lembrar Aquele tempo em que tardezinha quase escurecendo, meu corpo cansado, meus olhos querendo Te ver pra te amar Pra uma velha flor de carrega Lá no terreiro, lá no terreiro, burana de cheiro, Lá no terreiro, lá no terreiro, burana de cheiro, Meu amor primeiro, ainda me faz lembrar Aquele tempo em que tardezinha quase escurecendo, Meu corpo cansado, meus olhos querendo Viver pra te amar Lá no terreiro, lá no terreiro, só quero te amar Lá no terreiro, lá no terreiro, só quero te amar Obrigado.